Urbânico, essa é a mais nova exposição na Galeria de Arte da Hebraica do artista Leandro Spett. Conheça agora esse trabalho que está em constante transformação. Preto, branco e alguns traços em vermelho, Leandro Spett utiliza caneta, spray e poucos elementos para criar a exposição urbânico. A cada momento, os desenhos de canos e tubulações possuem um novo traçado, já que o artista está em constante trabalho. Leandro, fala um pouquinho a inspiração que você teve para poder fazer essa arte que não para nunca, né? Exatamente, não para nunca mesmo. Normalmente eu me inspiro em onde a gente mora, em São Paulo, cidade grande, cosmopolita, coisa urbana, que é uma coisa muito grande. Então a obra é toda trabalhada com canos e com tubos e com conexões que diz respeito à cidade, diz respeito ao underground da cidade, ao subterrâneo. E tem uma coisa de caos na ordem e ordem no caos. E tem umas inspirações também em filmes, né? Tipo Tron, Star Wars, Matrix, essas coisas. Mas o que eu gosto mesmo são essas coisas urbanas, essas conexões. E tubos que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, acho isso bem enigmático. Quem vier aqui na exposição vai entender que a arte, nesse caso, a arte, a gente nem abriu a exposição sem estar terminado. Por quê? Porque a arte é uma coisa constante, ela nunca termina. O Leandro, ele é um street art, se a gente for colocar um estilo, tá? Mas que não é mais, então tanto que aqui não é street, não é rua, né? Então como a arte é o tempo todo movimento, isso começou e não terminará. Então esse é o trabalho dele enquanto artista. Agora o moto dele, o motivo dele, os canos, é exatamente isso. Ou seja, a pergunta é, aonde o cano começa? Não sei. Aonde ele termina? Não sei. O que nós temos? É o meio. E esse é o papel da nossa galeria aqui no clube hoje. Esse desenvolvimento. O nome da exposição, Urbânico, remete à ideia de urbano e orgânico, unindo o caos e a ordem. Além disso, essa obra que está em permanente mudança, mostra a transformação constante da arte.